Bom dia, Batalha e Boa Noite! Pra quem estiver aqui no Luchaco, comprar uma caminha com a Luna A gente encontrou isso aqui, olha Que massa! Tava sabendo que já tinha feito Natal É Natal isso aqui? Não é muito Natal não, mas... Que show, é! Tem o Mickey Olha o Mickey Obrigado, Mickey Tem a Minnie também, a namorada do Mickey Vai lá com a Minnie Ei Minnie A Minnie aí Tá começando aí nos infestos Olha o presépio Olha o presépio O presépio, mamãe Olha que massa! A cidade não tá linda aqui Olha o shopping Pequenino, mas é divertido Olha, tem a maquiagem ali lá Olha o que é isso aqui é maquiagem É algodão doce É algodão doce, mamãe Olha, também tem aqui Olha, também tem aqui nessa loja Pra... Presépio Alô, Papai Noel Alô, Papai Noel Nossa loja aqui é Buit Buit o que quer dizer? Gol em francês Você fala Buit É gol É o nome dessa loja aqui Aí ó Aqui as camas de casal Aqui ó Ó Ó Essa aqui também Tem esse que eu tapau assim Bifeta né? Bichas das antigas aqui ó Não sai nem do lugar Não sai nem do lugar Não sai nem do lugar Ó as camas do Brasil No Brasil não tem isso não né Michelle? Como? Essas bichas aqui? Não A parte que fica aqui na verdade de madeira Aquelas grades É isso aqui que vende ó Um desses de 70 euros Ó levanta aí pessoal Tá vendo ó É isso aí que a gente põe 70 euros um bicho desse Tá vendo a coxa? Olha eu gostei desse negócio aqui Tá vendo? Gostei É tá mas a outra lá tá Esse daqui também tá boa Ó o Eu acho que essa aqui ganhou viu ó 80 euros É fácil de montar ó Gostou mamãe? Já combina com a minha decoração Vermelho com Gostou gatinha? Aham Gostei Vamos levar essa? Vamos Olha ó É igual que a gatinha Ela não quer Não vem vermelha Vou chamar lá meu amigo lá o que eu falei Ai que gostou Pagão Minha comida na cama Olha que lindo mamãe Ó Ó Ai meu Deus Só Que não diz o preço Que é pra ser bem mais Então tá solto É só lavar ó Né ó É Não tem o preço não aí? Esse aqui não? Tem então Olha esse estabelecer aqui 15 euros Um bicho desse aqui Um abraçado Tem um Deixa eu ver o Pluto Pateta A Disneyland aqui Uma Disney Bate a minha foto com o Pateta Pateta sou fã Você becha? Deixa ele bater o foto com o Pateta Cadê esse bolo? Eu vi que a Michelle falou Ó o Papai Noel muito Tá massa Eu vi que a Michelle falou Que tinha um bolo aqui maior que Que a Avenida Paulista Gardei Até agora Tão vendo nem a migalha Ó Tá tranquilo pra esse lado Rapaz Tem um bolo mesmo Olha a fila É mentira Não Vou pegar a fila não Olha a fila tá ali a fila Não tá ficado de azul ali ó Aqui ó Tem um bolo mesmo né Grande como a Michelle falando Mas tem ó Tem até segurança pro bolo Tá Tem um bolo mesmo Tem um bolo mesmo Tem um bolo mesmo Ah tá Não quer ver com esse bolo? Tem um bolo mesmo Eu achei gostoso ano passado Pera ai vamos solter A do shopping Acabou a bateria da cama Vamos passar pro celular Na verdade, a do shopping é o meu pegar a pilinha aqui. De repente, eu fiz isso. Eu botei aquele cabinho do pau de surf, que é pra você acionar as fotos de longe. E de repente, ficou assim, sem som. Então eu vou dar uma narrada aí. A Michele fechou comigo porque eu tava com som da barba na minha cara. A gente aqui tá na fila linda perturbada, já de saco cheio, já da sua fila. Então eu resolvi narrar aqui, olha o bolo aí. Vou narrar as imagens aqui, botar a música de fundo, claro. E vou narrar as imagens aqui, que foi o que houve nesse tempinho que eu botei o negócio no lugar do mundo. Ele que reconheceu como um microfone, que na verdade era um botãozinho pra iniciar o vídeo no pau de selfie. Tá aí nosso bolinho aí. A gente queria o de chocolate, mas o cara não quis dar. Tava tudo na pressa, querendo que a fila andasse. Não sei se você já comia algum bandejão, aquele prato de dois reais, não sei da cidade. O que você tem que ter de pensar, o cara tá mudando tudo pra avançar. Então fã. Vamos aí a Luninha experimentando. Tinha gostinho de... Como é que fala aí? Cheesecake, né? Cheesecake chama o negócio lá que eu não sou muito fã também. Tinha esse gostinho de cheesecake aí que é um negócio leve demais que não é pra gordinho comer não. Foda-se. Comi pra não estragar, né? Porque... Não tô fã não. No shopping a Luninha pegou a cama pra poder comer mais à vontade. Não sabia o que fazer com dois pratos. Então vamos lá. Joga aí o prato lá dentro do outro e come logo dois em uma vez, né? Não adiante dois pratos na mão. Nem pra mim não. Muitos assuntos polêmicos que eu falei com vocês aí no momento, mas que não tava gravando nada. E eu não lembro agora na hora. Tava só falando aí do gostinho do bolo. Que a Luninha gostou, Luninha. Ela disse que não. Não gostei do bolo. Não gostei, papai. Então vamos dar uma voltinha saída aqui. Mostrar pra quem a gente é ecológico e não joga as coisas no chão. Aliás, aqui pouca gente faz isso. Acontece, mas pouca gente. O Papai Noel do ano passado continua... Voltou pra... voltou crescendo. Uma coisa que a Luninha reparou que ninguém tinha reparado foi... A cara vermelha do Papai Noel. Olha o Ones aí, ó. Quis mostrar o Ones também. Que na Guiana tem Ones. Não é igual ao Brasil que tive cada... toda hora. Mas aqui tive um Ones. Com ar condicionado, hein. Por favor. E a cara vermelha do Papai Noel que ninguém tinha reparado. Só o aluno que falou. Cara dele é vermelha. Ai. Eu acho que até dublou aí. É. O pessoal também para muito pra gente atravessar a rua aqui. Na Guiana Francesa. Já falei já que o pessoal... Desse educação do trânsito pra... pros outros atrás dessa rua. E coincidência encontrou minha irmã. Sabe que... Ela só mentirava que ia pra lá. Mas coincidência não que tava indo embora. Ela estava a chegar. É coitado. Então eu falei. Dá uma voltinha que tá lotado. Tá lotado. Dá uma volta no quarteirão aí. Que... Quando eu chegar eu pego o carro. Mas... Uma mulher chegou antes dela. E a gente foi buscar a cama. A cama a gente pensava que não ia caber no carro. Olha o tamanhozinho da caixa. A gente queria que a cama não ia caber no carro. E a caixa... O dinheiro coubeu até bem demais. A aluna ficou só um pouquinho apertado. Um pouquinho de nada. Ainda bem que o Matinho não foi que não caberia. O Matinho ia ficar muito... Indignado. Pedi pra aluna que mostrar aqui a cama. Olha aí. A caixinha da cama. E o cujo. O negócio tava comentando que era seis e meia da tarde. Não era cinco e meia da tarde. Perdão. Cinco e meia da tarde. E tinha esse sozão naquela da gente ainda aí. Cinco e meia da tarde. Então... Só aí ó. Isso em Fortaleza no ensino. Cinco e meia da tarde até em noite já quase. A nossa chinelinha aí. O sapatinho que o Matinho tinha três meses. E o que a luninha tinha três meses. Então faz no Windows. Olha aí ó. A minha mágica aí ó. Sou potente ó. Poderoso. O negócio é encostar a mão. Luninha correntes mercânicas. Tinha só essa... 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 Essa árvore de Natal aí. Tinha as coisas de um eiro. Mas a árvore de Natal acho que era oito eiro. Nove eiro. Sei lá. Que legal que ela mudava de cor. E aí bom. O pau de curtindo isso aí. O pau pra botar pra cobrir o guarda roupa da minha filha. Que é um armário na verdade sem porta. Então. A gente vai botar uma cortinazinha bonitinha. Tá bom. Tá escolhendo um pauzinho branco. Tranquilo. Mas precisa de pegar um preto mesmo. Porque tá mais barato. Claro né. É assim né. Vamos pôr um pau. Tem que economizar um pedaço de pau. A luninha brincando de cozinha. Aqui a área da cozinha né. Muito chique. Né. Pro nosso bico. Essas cozinhas aí. Acho que não tem essas... Torneira agora aí. Todo mundo que tem essa torneira tem mais que lavar a luz. Engraçado. É bom. Aqui a Jiffy. Outras lojas que a gente adora aí. A Michelle adora aí. Adora. Pra nove euros. Mas é tipo de... Cola de vinho. Super interessante. Mas como não tomo muito café. Que eu passo mal. A gente deixou pra lá né. Porque não gastaria com isso aí. E tem isso aí que eu achei muito feio. Mas tá bom. Nove euros. Ah. Saímos da Jiffy. Saímos já tá ficando de nude. Na Jiffy. Na Jiffy. Na Jiffy. Na Jiffy. Na Jiffy. Paramos em frente a Tati. Tati é uma loja que parece que vai fechar. Mas até agora não fechou. Então tá em promoção em tudo. Mas é lógico que eu não filmei lá dentro. Porque... Não. Porque foi ficar dentro do carro e vem do vídeo. Tem alguns vídeos que eu baixei no YouTube aqui. Pra poder assistir. Quando tiver esses momentos assim íntimos né. Sozinho dentro do carro. Trancado. Que eu gosto de entrar na loja. Mas eu não tenho aquele suportezinho pra botar. Celular pendurado no carro. Tem como. Aí eu tive essa ideia aqui. Eu queria mostrar pra vocês aqui. Como é que... Um tutorial aqui. Como é que faz quando você não tem um negocinho que deixa o celular pendurado. Eu pego um elásticozinho. Uma liga né. E enfio no volante assim. Que apoia o conto. Quando ficar balançando. Ponto aí. Tá feito aí. Dá pra assistir beleza aí. Tranquilo. 6 e meia viu. 6 e 26. Agora voltamos aqui pro Jean. Tá aqui o Jean. Não Jean. Que era Jean antinamente. Eu já falei isso aí. Que virou IPR. A luna super feliz e adora. Adora IPR. Ela queria que eu fizesse a cena dela pulando e que paralisasse a cena. Eu tentei fazer. Ela tentou pular. Tá. Pera aí. Que eu vou fazer a cena. Pronto. Toma. Parou. Feliz. Tá bom. Legal. Deu certo. A gente caminhou lá vem um amigo meu. Olha. Muito amigo meu. Trabalhei com ele. Dois anos atrás eu acho. Se não me engano. 2015. É quase três anos atrás eu trabalhei com ele. E aí só se fala mesmo assim. Quando eu vou na loja que ele tá trabalhando ainda. O Nataliano novo. Porque todo Nataliano novo eu mando um WhatsApp pra ele. Epa. Voltou o som. Vamos lá então pessoal. Continua aí no som. Falou. Tchau. Tá descarregando também. Acabou o meu amor. Esse aqui tá descarregando. Eu tô no meu celular agora. Agora é o meu. É. Agora é o meu. Vem me atrás dar uma bolinha. De LED com a Luna. Botar na cama dela. E uma pizza congelada pra descongelar e comer. Aqui no IPR. IPR você já conhece. Já também. Já falando dele aqui. A gente achou lindo o prato. Que bem mesmo. O que é meu filho? Ah não não. Olha filho. Olha. Se tivesse iluminado como é lindo. Isso aqui olha. Não vai lá. Não tem óleo de steam pra tudo não. É não. Vamos brincar? Olha aqui ó. Vamos brincar desse negócio? Bocada de não pra tudo? Não. 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 Vamos brincar? Não pra tudo? Não. Sim. É baratinho. Não. Prato é prato. É igual prato. Tudo é prato. Se for botar fruta. Bota em qualquer prato. Tá chegando. É o ferro roxo aí. Olha aí ó. Viu aqui? É 12 euros. Uma caixinha desse. É o peixe, hein? É chique. É um skincare também. 6,60. Olha. 4,25. Olha aí mamãe que chique. 4,25. Olha que bonito. Chocolate. Natal tá chegando mamãe. Tem chocolate agora. Uhum. Rouba. E vai tirar pra comprar os dias do Natal. É verdade. Aqui é o negócio. Lembra? No ano passado, né? Todo dia tira um até chegar dia 24 que tem uma surpresinha. Uhum. Lembra? Uhum. Depois deixa eu comprar o platinho. A gente vai mostrar. O Tony aqui na França também. Você grava o que aí? O sorvete? Cadê? O sorvete Tony. O que é que tem aqui de especial? Ah, sim. Isso aqui a gente vai comer o sorvete que tem aqui. A gente chama de bicho. Bicho quer dizer tronco. Isso é muito bom. Natal chegando. Só tem no Natal isso. É igual o panetone. Só vê no Natal. Vai gatinha. Essas latas do panetone aqui também. Uau. Ele é maior que a tua cabeça. Você vai bater inteira ou o sorvete? É a metade da grama dela. É pininho. Pininho. Tudo bom aqui ó. Baguete. Vai quentinho. Descongelado que eu falei. É cheiroso. Aqui não tem saco. A gente tem o nosso saco ó. É ótimo. Deixa eu colocar mais rápido. aqui mesmo. R$33,37. R$25,00 a gente deu isso aqui. Vamos ver se a gente vê alguma coisa no prêmio. Ai Jesus. Isso não vai. Nem todo mundo tem essa sócia né. É. É. Ah não ganhei nada não. Estava saindo num site aqui que eu posso participar de alguma coisa ainda. Vou ganhar votos de chance. Vou ganhar dinheiro no cartão. Pode dormir aqui. Vou levar no site depois pra ver. Se eu ganhar eu falo. Indo pra casa. A Michelle ainda. Ainda achou um. Um canto pra ir. Ah meu senhor. Naquela bodega ali atrás ali ó. Pra quem vende. Tem muitas viagens que vende roupa. Vende essas coisas. Ela foi lá comprar o tapete pra aluninha. Que calça feia pô. Olha ó. Coisa esquisita. Parece que ela tava com uma calça branca. E foi sei lá. Andou uma crasteira lá de. É lá. Fazer cimento. Ah não é isso. Foi pintar uma parir. Coisa feia mesmo. Eu falo mesmo. É feio mesmo essa porra. A gente indo pra casa. Um amigo meu. Me chamou pra. Você quer aqui? Não. O amigo meu me chamou pra ver ele tocando rock. Você é do lado ele não. Aqui ó. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal